Ah. Deve ser ele. Oi, sou eu pela segunda vez. Alô? Oi, é o Ernest Marques. Ah, quem é? Quem é? Sou eu, você sabe. Você vai tocar. É o rapper. Você é o manager do Paperboy, não é? Eu adoro a música dele. Diz pra ele que vamos fazer um som juntos. Ah, isso seria ótimo. Cara, vocês deveriam vir pra Chicago. É, é. Tá profundo. Muito bem. Ei. Decisões difíceis todo dia. Sem tempo pra ilusão. Chegando ao ponto 30. Em aceleração. Igual flash na corrida. Me salva é a missão. Salva o mundo. É utopia. Cabeça mil fitas. Dá um moment steak. Vem se movida. Vem ver se é fake. Baixada sinistra. Que não nasce em Drake. Que os Kendrick na pista veste em camelô e não baby. E nós não pega no base. Nos flerte com as nega. Atenção nas ruas. Bom senso nas letras. Sem falha postura. E da bala pra treta. Eu sei o quanto custa o preço de ter uma vida preta. Vão falar da ambição. Da marra do som. Do flow. Mas não passaram pelo que a gente passou. Se misto de raiva, frustração e dor. Muitos perderão irmãos. É comum com a minha cor. E pôr sentido a flor da pele. Tipo senso aranha. Perigo nós conhece andar na blaze azul e branca. Mas fé que segue eu sigo sem caixão ou tranca. Na busca de amor, breve, poesia. Alguma grana. Esses horas difíceis todo dia. A posta no alto é o jogo cria. Com os jogadores bons e ruins. Na mesa é assim. Alguns perderão no fim. Meio suzão difíceis todo dia. A posta no alto é o jogo cria. Com os jogadores bons e ruins. Na mesa é assim. Alguns perderão no fim. Nos rostos expressões de poké. Todos disfarçando pecados que não vão conter. São notícias com o diabo. Orando a Deus no amanhecer. Confrontado a ser. Mais um preto a vencer. Sem roubar nem vender. A coca que coloca playboy na book. Pobre no IML. Foram Marielle's. Mariguelas malês. E nas favelas sem vez. PMs matam civis. Meu Deus quantos CDs. Morreram nas mentes dos que morreram. Dentro da mala de sedãs. Sonhando igual de atriz. Ganhando uns na fã. Quantos foram nem sei. Quantos vão amanhã. Sangue ferve. Esquenta a testa. Mas sódio não serve. Tô em alerta. A alma pede. Não dê o que eles querem. Seja festa. Seja guerra. Seja réu e leve. Pese só na ideia. É o que vermes temem. Sangue ferve. Esquenta a testa. Mas sódio não serve. Tô em alerta. A alma pede. Não dê o que eles querem. Seja festa. Seja guerra. Seja réu e leve. Pese só na ideia. É o que vermes temem. Desses órgãos difíceis todo dia. A posta no alto. O jogo cria. Com os jogadores bons e ruins. Na mesa é assim. Alguns perderão no fim. Desses órgãos difíceis todo dia. A posta no alto. O jogo cria. Com os jogadores bons e ruins. Na mesa é assim. Alguns perderão no fim. Os jogadores bon time... Ewa... Trata no alto. DemosAninha. DemosAninha. Ewa... Ewa. Ewa... Ewa...